Os MOBAs tomam espaço cada vez mais no cenário gamer, porém não podemos esquecer dos dois MOBAs que, cara, reinaram durante muitos anos. Estamos falando de Dota e também, cara, dele, League of Legends, meu parceiro. Esses dois jogos foram rivais e disputaram e ganharam também o espaço durante muitos anos. Porém, com o crescimento do MOBAs, vieram aí MOBAs MOBAs também. Chegou o Vanglory, chegou o MOBAs Legends, chegou o Arena of Veloz destruindo tudo. E agora, galera, seguinte, notícia aqui inédita, meu parceiro. Acaba de sair em vários sites essa notícia. O League of Legends pode ganhar versão para celular. Isso aí, o League of Legends está chegando para celular em breve, meu parceiro. O que acontece é o seguinte. A Tencent com a Riot veio discutindo por muitos anos aí, por muito tempo, como fazer para lançar o League of Legends para celular. Acabou que a Tencent lançou o Arena of Veloz em nosso servidor. A Riot ficou meio puto. Ei, que é isso aí? Sendo que a Tencent tem porcentagem lá... Cara, a Tencent é de... É porque, de forma resumida, a Tencent é quase dona da nossa vida toda. Porque a Tencent é dona de quase todo jogo que todo mundo joga. Bom, galera, de forma resumida, parece que agora a Riot está sim interessada em produzir o League of Legends Mobile. Jeff, isso vai mudar alguma coisa? Sim, vai mudar muita coisa. Porque a Tencent está junto com ela, sim, o dono, a empresa dona do Arena of Veloz. Isso vai mudar tudo, simplesmente tudo. Se eles entrarem de cabeça, é muito possível que o Arena of Veloz fique de escanteio, fique de lado e o foco vá para o League of Legends Mobile. Eu não sei ainda se o nome será realmente esse. Basta agora a gente aguardar para ver se realmente será esse o nome, qual vai ser a data de lançamento. E, galera, eu vou trazer todas essas notícias aqui no nosso canal. A notícia é tão boa, eu estou tão hypado que, galera, é o seguinte. No vídeo de ontem, está rolando o sorteio de uma skin. É, a skin até 699 tickets. Então, para complementar e comemorar essa notícia, está rolando o sorteio nesse vídeo aqui de uma skin de até 599 tickets, tá bom? Para participar, basta estar inscrito no canal, tem que estar inscrito, hein, parceiro? Se inscreva-se no canal, clica no joinha também, que isso ajuda demais, cara, demais mesmo. E nos comentários, comenta o seu nick, beleza? O seu nick da forma exata que está no jogo e a skin que você deseja, beleza? Comenta a skin que você deseja também. Bem, esse sorteio, o sorteio de ontem, vai sair agora, quinta-feira, beleza? Lá no nosso Instagram, que é esse aqui, ó. Jeff Oliver Bissomotê, beleza? Segue lá, que é lá que vai sair o sorteio do vídeo de ontem. Se você ainda não está participando, corre lá e participa também. E esse vídeo aqui, vai sair na sexta-feira, beleza? Na sexta-feira vai sair o resultado desse vídeo aqui, lá no nosso Instagram, Jeff Oliver Bissomotê. Segue lá, corre, vamos embora. Assim que sair notícias aí, confirmando o data de lançamento, o nome e tudo mais, irei trazer aqui para vocês sobre o League of Legends Mobile. Sem dúvida alguma, esse lançamento vai parar a internet, meu parceiro. Vai ser algo surpreendente, que a galera está aguardando há muito tempo. Inicialmente, a galera que saía do League of Legends, queria jogar no Mobile, encontrou o Vanglorian, depois encontrou o Mobile Legends, encontrou o Arena of Velo. Porém, todo mundo quer jogar aquele League of Legends, aquele LOLzinho, no seu celular. Então, já pensou, cara? Cara, não veja a hora disso acontecer. Eu acho que vai ser sensacional. Diz aí você, comenta aqui abaixo. Não esquece de participar do sorteio. É muito importante também que você esteja inscrito no canal. Desbagado dando o like. É isso, é nóis. E em breve, mais notícias sobre o tema. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!